Vá! Vá! ó Minha... Eu vou embora ó Minha... não かi Não muito Agora vamos embora, que esta já acabou Mas para nós esta festa, linda agora começou Ai linda, eu vou-te embora 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 Aoro liga, eu vou me morrer, aoro liga, eu vouzer Aoro liga, tenta ser feita, tenta ser feita